Mariah Carey disse que sua mãe e sua irmã, Patricia e Alison, morreram no mesmo dia no último fim de semana. A artista fez declaração durante uma entrevista à revista americana People, publicada nesta segunda-feira, dia 26. Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de acontecimentos, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia, informou a cantora. Me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana ao lado da minha mãe antes de sua partida. Agradeço o amor, apoio e respeito de todos pela minha privacidade neste momento impossível. As causas da morte não foram reveladas. Mariah Carey tem duas apresentações marcadas no Brasil em setembro. A primeira é no dia 20 em São Paulo e a outra no dia 22 no Rock in Rio. A cantora coleciona hits globais que marcaram a música pop das décadas de 1990 e 2000. Entre os sucessos estão canções como Hero e Touch My Body. Touch my body Put me on the floor Just when me around But I hear all lies of you O que é o que é o que é o que é o que é?